Olá, amigos do meu canal no YouTube! Para resolver a primeira questão da prova objetiva de matemática do IME 2015, eu vou fazer uso da lei dos senos. Então, eu decidi começar esse vídeo explicando um pouco sobre a lei dos senos. Bom, a todo triângulo corresponde uma circunferência que passa pelos seus vértices. A gente diz que essa é a circunferência que circunscreve o triângulo. Beleza isso? Tranquilo? Pronto! Observe a seguinte construção que eu vou fazer. Pelo vértice C, eu vou traçar um segmento passando pelo centro da circunferência e chegando até o outro lado. Como esse segmento passa pelo centro da circunferência, indo de um lado ao outro, ele é um diâmetro. Aqui é o raio, que vai do centro até um ponto, e aqui é o raio. Esse segmento é um diâmetro. E daí, observe que eu vou ligar agora para cá. Pronto! Fiz outro segmento. Agora eu quero que você observe o seguinte. Esse ângulozinho aqui, se a gente chamar de alfa, corresponde, ele enxerga esse arco aqui. Está vendo? Beleza! Esse ângulo aqui também vai ser alfa, pois enxerga o mesmo arco. Porque é assim. Quando você tem ângulos inscritos na circunferência, ou seja, ângulos com o vértice em cima da circunferência, se eles enxergam o mesmo arco, então eles têm a mesma medida. Ou seja, esse aqui é alfa, aqui também é alfa. Beleza? Pronto! Agora, observe que como isso aqui é um diâmetro, esse ângulo aqui, central, mede quanto? 180 graus, já que isso aqui é um diâmetro. O ângulo inscrito que corresponde a esse ângulo central é esse aqui. Ele mede a metade do ângulo central correspondente. Então, na verdade, esse ângulo bem aqui é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui. Vamos botar uma letrinha aqui. Vamos chamar esse ponto aqui de D. Pronto! Esse ângulo CBD é um ângulo de 90 graus. Porque ele é um ângulo inscrito que corresponde a um arco aqui, que subentende um ângulo central de 180 graus. Como o ângulo inscrito é a metade do ângulo central correspondente, aqui é um ângulo de 90. Então, isso significa que o triângulo DBC é retângulo em B. E nós podemos utilizar trigonometria básica para dizer o quê? Que o seno do ângulo alfa vai ser igual a quanto? O seno do ângulo alfa é o cateto oposto, que no caso é esse daqui. A gente pode dizer que ele mede A. Geralmente, a gente faz assim, letrinha A oposta ao vértice A, letrinha B oposta ao vértice B. Então, esse aqui seria C. A gente pode dizer que o seno do alfa vai ser o cateto oposto, que no caso é o A, sobre a hipotenusa. A hipotenusa desse triângulo aqui é justamente o diâmetro sobre 2R. Onde R é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Eu fiz essa brincadeira para pegar aqui um ângulo aqui sendo alfa. Se eu fizesse a mesma brincadeira com o beta ou com esse outro aqui, vamos dizer que esse aqui é um gama e esse aqui é um beta, eu ia ter os mesmos valores. Esses valores são sempre assim. Por exemplo, o seno do beta, vamos dizer que esse aqui é um ângulo beta, você vai fazer o quê? Vai ser B sobre a hipotenusa, que é 2R. O seno do gama vai ser esse daqui, digamos, ele mede C sobre a hipotenusa, que vai ser 2R em todos os casos. Então, quando você tem o seno de um ângulo, de um triângulo, vai ser sempre igual a quanto? O lado oposto a esse ângulo dividido por 2 vezes o raio da circunferência que circunscreve o triângulo. A gente vai utilizar isso aqui, esse resultado conhecido como lei dos senos, na resolução da primeira questão do IME 2015. Por enquanto, a gente fica por aqui, mas em breve a gente vai chegar lá. Eu apenas vou fazer mais um vídeo de preparação para a primeira questão do IME. Primeiro foi conversando sobre lei dos senos, o próximo vai ser conversando sobre as fórmulas de transformação de soma em produto, quando a gente trata de trigonometria. Esse vídeo aqui fica por aqui, mas a gente se vê já já no próximo vídeo de preparação para a primeira questão do IME 2015. Um abraço!